Mais uma edição do nosso programa começando. Quero agradecer o prestígio, a audiência e o carinho de vocês comigo. Se desce, eu dava um abraço. Atravessava pela TV e dava um abraço a cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Bom, começamos mais um ano. Mais um ano de muitos desafios, realizações, lutas. Mas faz parte da vida, não é? O ano parado não tem graça. Então a gente tem que lutar, a gente tem que conquistar, a gente tem que chorar, a gente tem que sorrir pra viver. Porque a vida é isso. E pra começar esse programa maravilhoso, eu tenho a presença, a honra de receber a minha querida amiga Leni Almeida. Mostra ela, olha como ela está. É sempre elegante a Leni Almeida. Não tem dia que eu vejo que ela não está elegante. Onde você tira esse estilo todo? Meu filho, eu só venho de roupa nova pro seu programa, tá? É pra começar o ano mesmo? É pra fazer um look legal. E é um prazer, Cláudio. Eu tenho um carinho imenso por você. Obrigado. Isso não é bajulação, eu te gosto muito. Obrigado, eu também. E torço demasiadamente pelo seu sucesso. Já faz tempo que você participa do programa nesse início do ano, né? Muito tempo. E vou dizer uma coisa pra você, viu? Você foi o primeiro programa que eu não declinei. Ah, é? É. Graças a Deus. Sabe por quê? Por quê? Porque ultimamente, depois que a gente passa de uma determinada idade, a gente começa a selecionar o que nos dá prazer. E hoje eu não abro mão dessa condição na minha vida. Eu só vou aonde eu tenho isso que você falou. O abraço, o acolhimento. De verdade. De verdade. Onde há uma verdade por trás de todo um cenário de equipamento, de máquinas. Nossa, eu fiquei agora honrado com essas suas palavras. É verdade, por quê? Obrigado. Porque de alguma maneira, a TV, os meios de comunicação, eles são frios. Mas quando existe na frente da câmera e atrás das câmeras pessoas que são acolhedoras, por exemplo, eu chego aqui pra gravar, eu já vejo pessoas que eu tenho o maior carinho. Obrigado. Né? E óbvio que eu tô aqui exatamente pra cooperar com o seu sucesso. Gente, a Lênia Almeida, vou ver se cabe nessa mão, taróloga, numeróloga, astróloga, terapeuta holística e ela faz um trabalho com os três pilares. Como que fala? É uma trilogia. Você trabalha com os três pontos ao mesmo tempo? Isso, ao mesmo tempo. É uma fusão de estudos porque assim, tem profissionais que optam por um segmento. Certo. Outros até incluem o segundo. E eu, no caso, aprendi nesses 33 anos de trabalho que esses três estudos, eles se fundem pra ampliar melhor o entendimento de cada pessoa que tem uma infinitude de avaliação, de abordagem, de conteúdos que a gente precisa aprofundar. Ou seja, é o tarô, a numerologia e a astrologia em conjunto trabalhando aí pra nos encaminhar nas nossas escolhas, nos mostrar ali alguma coisa que pode ter algum problema, alguma coisa que vai dar certo. É um caminho, né? Não significa que vai ser exatamente aquilo. Você pode dar uma manobrada, será ou não? Se nós formos simplificar o que é um mapa, o mapa é o caminho da vida. O tarô é a rota da vida. Então nós temos aqui o caminho, a direção, o destino, as escolhas e o autoconhecimento. Porque o próprio movimento do mapa, de uma leitura do tarô, a forma como é feita, é um trânsito por todas as áreas da vida. Então não dá pra você, por exemplo, dissociar o nome de uma pessoa, da data de nascimento de uma pessoa, do que ela está vivendo no momento, das intenções dela, dos objetivos dela, de tudo que ela está passando e das circunstâncias do momento, porque nós vivemos períodos bastante tensos, desafiadores. E você colocou aí, Cláudio, duas palavras que norteiam esse novo ano. O movimento, que é a regência de Mercúrio, e as tomadas de decisões, que é a regência do número 6, que é o número do ano. O número do ano é o 6. E o Mercúrio? Mercúrio é o planeta que rege 2022. Vamos começar, então. Calma que a gente vai falar do seu signo. Claro, de forma geral, se você quiser saber aprofundado, você pode entrar em contato com a nossa querida Leni Almeida. Bom, vamos começar, então, falando do Mercúrio e do número 6. O que isso vai representar pra gente? Olha, Mercúrio é o planeta da comunicação, do dinamismo, das redes de televisão, das redes sociais, do jornalismo, de tudo aquilo que envolve vendas, intercâmbio, tudo que é comunicação e movimento. Então, o Mercúrio é o planeta mais ágil e, ao mesmo tempo, mais dinâmico, vamos colocar assim. E ele vai interferir ou influenciar, não gosto da palavra interferir, ele vai influenciar, porque o Mercúrio tem os dois aspectos. É, o planejamento, o olhar mais maduro pra todas as situações, mas também o impulso, o imediatismo, a urgência. Então, quando nós falamos em Mercúrio, que é representado de forma mitológica pelo carteiro do Olimpo, é aquele que leva notícia, aquele que vende um produto, é aquele que está à frente de uma ideia, de um conceito. Então, pra identificar o planeta no ano, nós vamos ter uma integração entre o comunicador e os comunicandos, aquele que absorve o conhecimento, aquele que ensina. Então, é um movimento muito dinâmico pra todas as pessoas que precisam atuar com o seu Mercúrio. Quando nós avaliamos um mapa ou uma leitura do Tarot, a gente sabe onde está Mercúrio no mapa daquela pessoa. Entendi. É onde ela mais imprime a sua personalidade de Mercúrio, onde ele desempenha melhor o seu papel, onde está o Mercúrio no mapa. Porque todos nós temos todos os signos, todos os planetas, todos os aspectos e cada um... Tá em um lugarzinho. Tá em um lugarzinho. E o número 6? O número 6, eu até trouxe a carta do Tarot para mostrar... Vamos ver se dá pra... Mostra ali pra sua câmera. Ah, tá bonito. Por isso que já é grandão pra isso. Os Enamorados. Os Enamorados. O próprio nome diz e a própria figura mostra. É um homem aladiado por duas mulheres e eles representam o vício e a virtude. Eu coloco esse número como um número de decisão, escolha, assertividade, pé no chão, sensatez, a materialização dos objetivos, o perfeccionismo, a solidez e plantar de forma consciente para colher de forma prazerosa. Olha! Então, esses dois aspectos, obviamente a gente vai ter que observar Mercúrio de forma individual. Tá. Mas o número 6, de forma global, o que é que ele produz na vida da gente? A necessidade de construção, de estrutura, de firmeza, de bom senso. Criar uma resistência sólida, né? Sólida. É ter a compreensão de que tudo aquilo que for feito precisa ser planejado, conceituado na verdade, na prudência, na coerência, na intuição. Porque o número 6, ele aborda também os insights, a sensibilidade intuitiva, aquilo que você pode planejar na sua vida de uma forma organizada. Porque o número 6 está ligado, de certa forma, a casa 2 do mapa astrológico, que é a casa dos bens materiais, das finanças, da consolidação dos bens e da necessidade do amor. Nós vivemos momentos muito difíceis, que nos colocaram em contato com uma realidade muito dura, que nós não escolhemos. Só que, para todo mundo, 2022 diz, escolha qual o caminho que você quer seguir. Desperte para as suas, para os seus propósitos. Não fique em cima do muro. Porque o número 6, ele diz assim, no momento em que você não sabe para onde ir, a vida te empurra. No momento em que você não tem a confiança no que você faz, alguém vem e te seduz. E imprime em você uma condição que não é nem aquilo que você acredita. Agora, Lene Almeida vai começar a falar um pouquinho sobre os signos do zodíaco. Não levanta, fica aí, porque você vai perder, depois você tem que ver na reprise ou no YouTube. Mas não tem problema, depois você vê no YouTube se não conseguir. Ares, estou com medo. Comunicação. Por quê? Porque Mercúrio vai, de certo modo, promover uma intervenção nesse signo. Então, comunicação amorosa, comunicação assertiva, comunicação onde haja um doce. Um doce que você coma e um doce que você ofereça para o outro. Porque naturalmente, o que acontece com o Ariano? As pessoas veem nele um egóico. Na verdade. É, orgulhoso, nariz empinado. E, na verdade, assim, essa energia do número seis permite que ele adote uma flexibilidade para conviver com as outras pessoas. Olha, Ariano, isso aí, anota. Viu? É isso aí. Touro. O touro, ele vai estar no cantinho dele, vai estar domiciliado. Nem gosta, né? Projetar o dinheiro, projetar a estrutura, aprender a lidar com os acordos, com os acertos, demonstrar mais autoestima, mais vaidade. Não exagerar no conceito da fartura ou do excesso. Porque isso pode implicar em gastos desnecessários e em investimentos que não vão ter um retorno legal. Legal. Geminianos vai estar, obviamente, atuando dentro da casinha dele. Eles gostam de comunicação já, né? Da comunicação, da elaboração da ideia, da possibilidade de planejar coisas onde ele se sinta livre, autônomo, dinâmico. Mas precisa ter um pouco mais de pé no chão. Não ficar fantasiando, porque Mercúrio é do elemento ar. Então, o que acontece? Ele já é regido por Mercúrio. E se ele não tomar atitudes mais racionais, mais concretas, ele pode voar e começar a incluir mil coisas na vida e não direcionar energia para algo concreto, para um propósito. Porque o número 6, ele traduz exatamente isso, Cláudio. Pé no chão. Segurança. Estabilidade. Então, não pode ficar voando, como dizem a juventude, não pode ficar patinando na maionese. E os cancerianos? Cancerianos. O canceriano, ele precisa entender que as questões do passado, que ele não aprendeu, que ele não desenvolveu bem, ele não pode incutir culpa, melancolia, tristeza, frustração ou achar que o tempo não é adequado para ele. É como se o canceriano precisasse fazer uma comunicação mais intimista e ter confiança nas atitudes, nos projetos e na consolidação daquilo que é material para a vida dele. E ter a confiança de que aquilo que é base, família, segurança, amigos fiéis, nada tóxico, show. Tchau. Tchau. Tchau, querido. Tchau, querida. E os leoninos, eles estão aí muito curiosos. Os leoninos, Cláudio, eles vão ter que aprender a falar menos e ouvir mais. Porque é o momento em que eles precisam planejar aquilo que traz orgulho, motivação, expansão das ideias. E onde ele possa brilhar, convicto de que ele não vai ser apenas um holofote e de repente a pilha acaba. Tem que ter uma linealidade, ele tem que ser solar, ele tem que se comunicar bem, ele tem que dizer a que veio sem ofertas mirabolantes ou com fantasias. Ele tem que ter uma postura muito confiante de que ele está fazendo o que é certo. Bom, em seguida vem os detalhistas virginianos. Olha, o virginiano, ele também é regido por mercúrio. Ah, é? Só que é um mercúrio mais maduro, mais coerente, mais centrado. Isso, obviamente, varia de pessoa para pessoa. Na medida em que nós temos uma visão genérica, nós podemos pecar e ter efeito colateral. Tá? Então, o virginiano, ele vai estar muito motivado para construir coisas que dêem a ele uma sensação de impulso, de eu começo e eu dou continuidade. E aquilo que eu já comecei vai sair do papel e ter um resultado extremamente palpável. Muito bom. Com inteligência, com habilidade, com confiança. Isso aí, virginianos. Depois os librianos. Librianos. Libriano, ele precisa ter consciência de que o amor é a mola propulsora da vida dele. Mas não é qualquer amor. Quando eu falo não é qualquer amor, não é qualquer aferra. Não é qualquer aventura. Não é qualquer desejo. Eles se entregam, né? É. É um amor concreto, é um amor sólido. É aquele amor que vem trazer algo de recompensa. Dar e receber. Para não ficar no estado de medo de, de repente, ter atirado no escuro e acolhido alguém que não valia a pena. Valorizar o dinheiro, valorizar a criatividade e valorizar, inclusive, a exposição dos próprios sentimentos. Nossa! E os escorpianos, hein? O escorpião é profundo, é intenso, é verdadeiro. É. E nesse momento, o escorpião, ele vai... Como o escorpião? Ele tem também uma característica muito forte de pensar nos projetos de futuro, da concretização dos objetivos, de tudo aquilo que ele quer ter amanhã. Não que ele não viva o presente, mas ele vai entender que ele precisa também planejar, elaborar, fazer uma planilha, entender a intensidade das coisas e pegar e ter segurança de que aquilo que ele vai empreender traz um resultado a médio e longo prazo magnífico. Olha! Sagitarianos! O sagitário, ele tem a vontade de viver tudo com muita paixão, com muita intensidade. E o que é que essas duas referências vão provocar na vida do sagitário? Conhecimento. Legal. Profundidade. Poder de escolha. Capacitação. Olha! Porque é o momento de se capacitar para mostrar o valor e saber que onde ele estiver, ele se sobressai pela própria inteligência e competência. Muito bom! Bom, depois dos sagitarianos, chegou em vocês, capricornianos. O capricórnio, ele viveu um momento muito desafiador esse ano de 2021 e muitos temores, muitos movimentos, inclusive de eclipse entre câncer e capricórnio. Então, foi um ano tenso, foi um ano desafiador. Mas agora é um ano mais prazeroso, por quê? Porque ele vai ter um entendimento de que tudo aquilo que ele passou, pode ter havido até muitos livramentos, para que agora ele possa escolher de forma seletiva o que é melhor para ele, sem ficar preocupado se vai acertar. Porque agora ele acerta, agora ele tem prudência cada vez maior, porque ele já é prudente. É. Mas agora ele vai ter mais assertividade. Que bom! Aquarianos! O aquariano, ele já é uma pessoa de natureza inteligente. Nós estamos num momento em que as tecnologias estão cada vez mais avançadas e, obviamente, tudo que ele puder agregar na vida, de conhecimento tecnológico, de abordagem filosófica, de conhecimentos mais avançados, ele pode ter muita confiança. E não ficar lucubrando em cima do que ele não conhece. É hora de pegar as coisas que ele tem capacidade, que ele tem segurança e colocar em prática. Ó, agora chegou o último signo do Zodíaco. Os piscianos. Chegou! Demorou, mas chegou. O pisciano, ele precisa trabalhar melhor a própria intuição e os valores intrínsecos na espiritualidade dele. eliminar os lixos, os vícios, as dúvidas, os medos, as oscilações de humor, a irritabilidade, a impaciência, para colocar a energia em coisas que ele possa sentir, que dão segurança, que dão confiança de que ele não está jogando pérolas aos porcos. Aos porcos. É isso aí. Bom, chegou a parte que vocês também, tenho certeza, vão gostar bastante. Nós iremos falar de três figuras que aí estão sendo muito comentadas nesse ano, principalmente, Sérgio Moro, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. O que você tem a falar sobre esses três caras aí, Leny? Olha, Cláudio, falar em política e futebol e... É complicado. É, é complicado. E principalmente em processos eletivos e, enfim. Existem alguns números na numerologia pitagórica que são dadas para grandes mestres ou para pessoas que vieram cumprir uma missão na vida. Só que essas pessoas, muitas vezes, vão pelo caminho tortuoso ou pelo caminho oculto, pelo caminho obscuro. Nós tivemos várias pessoas, desde a época do Getúlio Vargas, que eu analisei, inclusive, um por um, que tem números mestres, tem números de políticos, de pessoas com poder de liderança. O Lula tem e o Moro tem. No entanto, o número que eles estão vivendo promove, por exemplo, para o Lula, muitas dúvidas, muitos questionamentos a respeito de todo o passado dele. Primeiro porque ele é escorpiano. O passado vai vir à tona, tanto o bom quanto o ruim. Porque nós não temos só o lado luz, nós temos o lado sombra. Tanto pessoas públicas, quanto nós, seres humanos comuns. Então, as dúvidas em relação a ele vão estar muito presentes. Inclusive, as dúvidas de como ele lidou com o dinheiro do Brasil e como ele enriqueceu, ou como ele enriqueceu algumas instituições. Então, isso vai vir muito à tona. Então, isso pode ser um fator extremamente negativo para que ele tenha sucesso nessa empreitada. Tá. O Sérgio Moro tem o número 19, que é o Sol. Ele poderia ser um grande estadista. Mas não está pronto ainda. Porque ele está começando uma história que vai exigir dele, inclusive, se sentir personificando o papel dele no mundo. Porque ele tem um número de estadista. Então, ele está apenas no começo. A briga é grande. O desafio é grande. Ele não está pronto ainda. Ele não está preparado. Provavelmente, ele tenha muito nervosismo para enfrentar toda essa trajetória. Tenha muitos desafetos, tenha muitos embates. E possa, inclusive, não aguentar a guerra. Não aguentar o enfrentamento. O presidente atual, ele tem o número 8, que é o número da Carta da Justiça no Tarot. É o número daquele que veio, independente do que eu pense como pessoa ou não sobre ele. Mas é uma pessoa que veio para olhar a vida de uma forma abrangente, porque o número 8 é isso. São os antagônicos e os diferentes que eu preciso olhar. Porque o número 8 é a Justiça no Tarot. E a Justiça sempre olha os dois lados. Sempre olha a função das dicotomias, das divergências. E ele está com o número 11, que é o número mestre, até o aniversário dele. Depois ele entra com o número 12, que é o número de compromisso, responsabilidade, preocupações com a saúde, inclusive com os rins. Com a parte gástrica, que é onde ele teve o problema mais sério. Mas de todos eles, se surgirem outras opções, obviamente a gente pode falar. Mas em relação a esses três, possivelmente, como nós já tivemos em 2018, no começo de 2018, falando que ele seria uma bela de uma consonância e venceria... E ninguém acreditava, né? E ninguém acreditava. Eu lembro até hoje. Você deve ter gravado isso, não sei. E o sentido de continuidade desse casamento pode existir. A não ser que surjam outras figuras que demonstrem muito mais competência e capacidade para seguir essa rota. Muito legal. Essa rota maluca que o Brasil, inclusive, se diferenciará substancialmente. Porque o Brasil, até o aniversário dele, vai estar com o número 12. Mas depois entra no número 13. E eu vou parafrasear o Brasil. E eu vou parafrasear o Chico Xavier quando dizia que o Brasil é o celeiro do mundo. E independente de quem esteja no governo, 2022 é, sem dúvida nenhuma, o momento em que o Brasil alimentará muita gente na humanidade. Gente, eu não sei como eu te agradecer. Foi muito legal. É sempre bom. Porque flui. Flui muito. Naturalmente. E aí... Eu não tenho nem cola na mão. Não tem roteiro, não tem pressão, não tem... É muito leve. É na varanda de casa. É isso aí. Toca aqui. Obrigado, minha querida. É um prazer ter você aqui. Deus abençoe a todos. Um feliz ano novo. Um feliz ano novo. Um feliz ano novo.